Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo de técnicas aí para ajudá-los no mercado financeiro. E hoje eu vou falar da questão do stop, ok? Se nós colocarmos aqui, eu coloquei aqui no YouTube, né? Stop no mini índice. Se nós colocarmos aqui no mini índice, na verdade colocamos stop, né? Eu coloquei aqui stop mini índice. Nós vamos ver algumas pessoas, aí alguns youtubers falando de stop, tá? Umas pessoas aí mais conhecidas, outras menos conhecidas. Mas no geral, pessoal, no geral, nós não temos aí tantos vídeos assim em relação a stop, não. Tem pessoas aí que fazem as operações, aí mostram os stops, né? Mas falar do stop, são poucos aí que estão falando do stop, tá? Não tem tanta coisa assim não. Porque é um assunto que poucas pessoas gostam de lidar, né? O stop está ligado a perda. E a perda não é legal fazer parte aí da maior parte das pessoas, né? As pessoas não gostam de falar em perdas, né? Todo mundo quer falar do gain, etc. Só que a questão do stop, ela vai te ajudar e muito em relação ao seu gain. Então, é necessário falar a respeito. Então, tem pessoas falando aqui de estratégias, né? Eu coloquei aqui, tá? Outras falando que não tem stop, tá? O operacional é sem stop, outras mostrando que os stops que se tomaram, etc. Então, vamos olhar com o critério aí o que realmente é verídico, o que realmente dá para fazer, né? Sem ficar viajando na maionese, ok? E eu não estou criticando nenhuma dessas pessoas aqui que colocaram vídeo, lembrando disso, tá? Até mesmo porque eu não olhei o vídeo de cada uma dessas pessoas, de cada um desses youtubers. Não é isso, tá? É só realmente mostrar para vocês que são poucas as pessoas que falam aí do stop. E é indispensável para um trader saber aí da questão do stop, como funciona, como é interessante, se é interessante, se é interessante colocar ou não, igualzinho esse youtuber aqui fala que não usa stop. Então, vamos lá, ok? É... A primeira coisa que eu quero deixar aqui com vocês é o seguinte, tá? É... A minha vida como trader melhorou demais quando eu comecei a seguir aí... É... Traders internacionais de longa data. Então, pessoas aí mais experientes no mercado, é... Eu comecei a identificar, eu comecei a ver como essas pessoas operavam, tá? E... Isso aí me ajudou demais, tá? Mesmo... Obviamente, eu me identifiquei com o método Oliver. Então, vocês sabem aí que é... Eu lido com o método Oliver, né? Porém... Isso... Porém, isso aí nunca me impediu de olhar outros mestres aí internacionais, como o Albrooks, por exemplo. É um... Um trader aí internacional de elevada experiência, elevado valor operacional, é... Estratégias muito interessantes, apesar de eu não é... Interessar por elas. Muitas pessoas aí se interessam e observam. Colocar vídeo aí do Albrooks stop aqui, ó. Nós vamos ver aqui, ó. Stop management, ok? Ó. Strutting limit in stop orders trades, ok? Dois vídeos já falando sobre isso. É... Aqui, obviamente, está embutido stop, mas... A palavra stop tá com um... Tem um vídeo dele, dois vídeos dele... É... Três vídeos dele, ok? Então, assim... É... Rending a losing trade, tudo falando em relação a stop, tá? Ó. Advising a remainder plus losing money for so long. Tudo falando a respeito do stop aí. Então, os mentores aí internacionais falam muito da questão aí do stop, que realmente faz parte da vida do trader, ok? Que é importante... O stop é muito importante pra você conseguir mais gains. Um stop correto, um stop técnico, ok? Então, pessoal, o meu objetivo aqui desse vídeo... É... Eu até falei aí em uma parte inicial aí grande. Antes de eu começar realmente o vídeo, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo aí, importantíssimo para o crescimento de vocês como trader. Deixem um like, se inscrevam no canal e... Para melhorar minha colocação aí, ok? Melhorar minha colocação no YouTube. Bom, então, o que nós temos aqui? No meu material, que é o material aí que está disponível para compra, é... Inclui as duas apostilas, tá? Eu sempre falo também aí na questão do stop, tá? Então, eu colocando aqui, por exemplo, para vocês aqui, ó. Vou colocar um... Um... Que eu já coloquei realmente aí no YouTube, tá? A questão do CDB e do CAS, tá? Eu sempre estou falando aí da questão aí do stop. Aonde que é o stop? Então, eu vou deixar esse slide, inclusive, aqui para nós conversarmos a respeito, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, um CDB. Eu digo, inclusive, que é um CDB de muita qualidade, porque ele está amparado pela M200. Então, nós temos aqui um CDB de extrema qualidade. O CDB, você já conhece, que eu já falei em outros vídeos aí, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis candles. Esse candle é um candle de reversão, está afastado das médias, está afastado da média de móvel de oito períodos, que está afastada da média móvel de vinte períodos. Nós temos aqui, e esse é um candle de reversão, é necessário um candle de reversão para você ter um CDB, ok? E aqui nós temos, então, um CDB amparado pela média móvel 200. Esse CDB, caso vocês não saibam ainda, é o CDB de maior qualidade possível. Um CDB mais ocasional, a maior parte dos CDBs não acontecem aí amparados pela M200, tá? Então, esse é um CDB aí de extrema qualidade, ok? Bom, então, o que que acontece? Aqui nós temos um setup, perfeito. Qual que é a entrada? A entrada é, como aqui mostra o slide, é no rompimento desse candle aqui de reversão. Pois bem, e o stop de proteção, aonde o stop fica? Um pouco abaixo da tail desse candle de reversão, um pouco abaixo. Vocês observam que a tail está aqui, e eu coloquei stop de proteção um pouco abaixo. Quanto é esse pouco abaixo, Senna? Esse detalhe aí, esse pormenor, está na apostila, tá? Que é um incentivo vocês a obterem aí com preço muito interessante, tá? E mais interessante ainda se vocês obterem a apostila junto com três meses aí de masterclass que está na promoção aí, ok? Então, o que que acontece? Não só para o dólar, o índice nesse caso, mas também para o dólar, nós temos uma distânciazinha aqui, que é específica para o mercado brasileiro, tá? Já testada por mim há muitos anos, para diminuir a incidência de stops. Porque muitas vezes no mercado brasileiro a gente tem um rompimento, né? Você tem um rompimento desse candle. Esse candle aqui, ó, ele faz um... Ele aciona, volta como esse voltou, tá? Ele dá um tiquezinho aqui, depois volta de novo e fecha assim, por exemplo, tá? E dá um pavio assim, ó. Esse é o fechamento. E dá um rompimento aqui desse candle, perde um tiquinho e depois volta. Então, tem um limite legal aqui de você colocar para você não perder, para você diminuir, na verdade, a incidência aí de violinos. Tá? Tanto para o mini índice quanto para o mini dólar, ok? Nas ações também, tá, pessoal? Nas ações também tem um limitezinho aqui de diferença que você deve deixar. Pois bem. Pois bem. O que vocês devem ter noção? Você, ao entrar, é sempre importante ter a noção dessa forma. Ao entrar, você tem que saber que você tem o stop dessa barra e mais um tiquinho. Tudo bem. Quanto que é isso? Qual é essa distância? Tá? Qual é essa distância? Em valores percentuais. De número aqui, né? De pontos por mini índice e pontos por mini dólar. Isso aqui é viável para você? Ok? Isso é viável? Esses pontos aí. Se você estopar, você não vai quebrar o seu dia? Ok. Então, você tem que analisar isso. Existe, obviamente, e aí que eu quero a atenção de vocês, certo? Existe um limite médio de stop para cada setup do método Oliver aí, que eu estou falando do método Oliver. Então, não adianta, vamos dizer assim, cena. Eu só aceito tomar, para cada setup que eu entrar, eu só aceito tomar 200 pontos. Esse é o máximo de pontos que eu aceito tomar para o mini índice. Esse é o máximo de pontos que eu aceito tomar. Ok. Agora, tudo bem. Isso aí faz parte do seu plano de trade e eu não quero questionar isso. Porém, você deve se questionar se no time frame que você está operando, tem lógica o que você está fazendo. Será que no time frame, nesse caso aí que eu estou mostrando para vocês, que é um time frame de 5 minutos, será que a média dos CDBs estudados, eles têm 200 pontos? Por quê? Se eles não tiverem, vamos supor que a média que você tem dos CDBs aqui, inclusive com esse tiquezinho aqui, seja uma média aí de 300 pontos. Então, normalmente, um CDB dessa forma, nessa configuração, eu não estou falando que é essa não, tá? A média para cada setup está também na apostila. Eu estou dando só uma ideia para vocês, para vocês entenderem. Se a média desse setup é de 300 pontos, não adianta você querer tomar 200 pontos somente de stop, porque você não vai ser bem sucedido. Porque se a média desse setup é de 300, como que você vai querer 200? Você dificilmente vai conseguir um setup desse no de 200. Aí você fala assim, ah, mas então, dessa forma, eu não vou entrar nesse setup. Ok, só que você tem que saber que você não pode ficar escolhendo os setups. Você não pode depender de um setup, de dois setups somente. Eu venho conversando isso com o pessoal aí no Instagram. É necessário você utilizar mais de um setup, mais de dois setups para você ser produtivo no mercado brasileiro. Você não pode depender de um setup somente, de dois setups somente. Vai ser complicado. Então, você tem que entender se a média realmente é compatível. Se ela não é compatível, o que você deverá fazer? Você, então, deverá mudar o seu time frame de uma forma que ela fique compatível. Porque, possivelmente, talvez, se no 5 minutos é de 300, quem sabe no 2 minutos é de 200. Então, você deve diminuir o seu time frame para você, então, participar com stops menores. Isso, pessoal, é de um conhecimento avançado, importantíssimo aí para vocês, para vocês definirem. Então, eu quero dizer que não adianta você querer operar nos 2 minutos, nos 5 minutos, por exemplo, que eu coloquei aqui, com uma regra estabelecida do número de pontos que você vai tomar, sendo que essa regra lá está fora do que é ideal, por exemplo, do que é médio no setup. Isso não serve só para o método Oliver, serve para qualquer método. Então, não adianta você cravar um número. Esse número que você crava de stop, ele é compatível com o time frame que você está operando? Então, isso aqui tem que levar na mente de vocês, vocês devem levar na mente.